Olá pessoal, eu sou a professora Jennifer, falo daqui do projeto Mundo Novo Paraíso e dou aula de recriação. Pessoal, uma proposta para vocês, super legal, super bacana, para vocês fazerem no dia da ceia de Natal. Não se esquecendo que esse mês é muito importante, é muito especial, que a gente vai estar passando com a nossa família, momento de amor, carinho. E aí, o que a gente pode fazer para se tornar mais divertido, para não ficar tão parado assim? O nome da brincadeira é caça ao tesouro. O que você vai fazer? Você vai escrever várias frases em vários papelzinhos e esconder pela casa. Na hora que os seus parentes chegarem, a mamãe, papai, vovô, titia, você vai propor essa brincadeira. Olha, hoje nós vamos brincar de caça ao tesouro. Esconde em um lugar bem difícil. E aí então, as pessoas vão ter que encontrar esses papéis dentro da sua casa. E você vai falando se está quente ou se está frio. Tá bom? Você pode lançar um desafio, recriar a brincadeira, falando que quem achar mais papelzinho pode ganhar um brinde, pode ganhar um presente, tá? E aí, você proporcionar essa diversão, essa brincadeira super bacana para você fazer aí na sua casa, tá bom? Usa a sua criatividade. Pode ser papelzinho, tampinha, frases motivacionais, frases motivando a pessoa, deixando ela mais feliz, mais contente, falando o quanto ela é importante para a família de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. e fica essa dica de diversão legal para você fazer na sua casa. Tchau, tchau!